Vai falar sobre outro crime contra um idoso, né? O caso ocorrido na cidade de Caratinga foi registrado por uma câmara de segurança. O homem diz... Essa imagem aí, né? É, vamos ver a imagem. O que é que tá acontecendo aí? Que isso, rapaz? Que isso? Isso é um senhor de 71 anos, um idoso. Ele ficou ferido depois de levar um chute nas costas. Gente do céu! Olha lá! O rapaz vem, pega o impulso. Ó! Gente, por qual o motivo, hein? Ó, Alessandra, já se sabe qual é o motivo dessa fúria? E já conseguiram pegar esse rapaz aí? Vamos levar ele pra academia pra ele treinar, Alessandra. Ô, Nico, as imagens do circuito de segurança, elas mostram esse idoso aí de 71 anos agredido com chutes nas costas. Esse homem ainda teve ferimentos no nariz, ele teve um dente quebrado e também uma unha do pé arrancada. Essa situação, Nico, ela foi no centro de Caratinga por volta das 6 horas da manhã. As imagens mostram o momento em que esse idoso, que ele tinha dificuldades de andar, estava ali na calçada, quando um outro homem chega do nada, chuta esse homem e sai andando normalmente, como se nada tivesse acontecido. E esse homem, ele seguiu sentido ao perímetro urbano da BR-116. Esse homem, né, esse idoso de 71 anos, ele foi socorrido por funcionários de um posto de combustíveis que estavam ali próximos e depois esse homem foi levado ao hospital. Não se sabe ainda qual o motivo dessa agressão. Nico, eu volto com você. É, obrigado, Alessandra. Ô, produção, deixa a imagem aí. O que é que tá marcando ali? 29 do 7 de 2023? É o que ali? Aquilo é uma hora, 6 e 5, né, não é? Isso é de madrugada? 6 e 5? As primeiras horas da manhã, o sujeito saiu de casa pra dar voadora nos outros. Olha lá. O idoso, lá vem ele. Ó, ó, ó. Ele vem andando devagarzinho na ponta do pé. Volta lá a imagem, diretor. Olha lá, ele vem andando na ponta do pé, olha. Olha lá, ó. Ó, no sapatinho, ó. Ó, ó. Olha lá, ele não vai me ver, não. Ó, ó. Toma. Tem que mandar ele pra academia pra treinar. Taquendo, que usa o chute. Taquendo. Taquendo eu uso o chute. Não, não é taquendo, não. Traz ele pra... Taquendo pode também, mas traz ele pra academia aqui da minha amiga Prisciliana. Muay Thai. Muay Thai. Vem tomar umas cotoveladas pra ele ver se é bom. Muay Thai. Prisciliana. Que covardia, rapaz. Aleatoriamente, será que tem alguma confusão entre eles? Mesmo assim, né? Pegou a pessoa desprevenida de costas, olha lá, ó. Bate com o rosto no chão, quebra dente. E passou um carro e nem olhou, olha lá. Talvez não tenha visto também, né? E eu, hein? Obrigado, viu, Alessandro? Obrigado. Daqui a pouquinho você tá de volta. Nossa, meu Deus. Eu, hein? Terça-feira, gente.